Ah, sou gamado por você Não devia, mas não posso Dominar meu coração Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Cheguei de mansinho Em busca do amor Então mergulhei Na sua lagoa Cheguei de mansinho Um beijinho Nadei no seu rio Deitei no seu leito Fiquei numa boa Ah, sou gamado por você Não devia, mas não posso Dominar meu coração Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Vou fazer neném Na sua barriga Porque você é A maravilhosa Bela, gostosa Sem fantasia Manda no rei Cai na folia Ah, tô gamado por você Não devia, mas não posso Dominar meu coração Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Quero ser seu corcovado Quero ser seu corcovado Quero ser seu corcovado Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da tijuca Sua barra da tijuca Oh, meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Quero ser seu corcovado A CIDADE NO BRASIL Deixei meu lugar para me carioca Deixei meu lugar para me carioca Cheguei e fui ficando, me acostumando, hoje sou de lá Cheguei e fui ficando, me acostumando, hoje sou de lá Carioca é quem sabe viver no Rio de Janeiro Carioca é quem sabe viver no Rio de Janeiro Em qualquer lugar, onde quer que eu vá, eu sou brasileiro Me perdoa amor, ó minha paixão Mas cidade grande é onde se vive com emoção Mas cidade grande é onde se vive com emoção Curitiba, Sampa, Linda, Floreba e Alegre e Poate Salvador, Vitória, Belém, Goiânia e BH Em qualquer lugar, onde quer que eu vá, eu sou brasileiro Em qualquer lugar, onde quer que eu vá, eu sou brasileiro Deixei meu lugar para me carioca Deixei meu lugar para me carioca Cheguei e fui ficando, me acostumando, hoje sou de lá Cheguei e fui ficando, me acostumando, hoje sou de lá Carioca é quem sabe viver no Rio de Janeiro Carioca é quem sabe viver no Rio de Janeiro Em qualquer lugar, onde quer que eu vá, eu sou brasileiro Me perdoa amor, ó minha paixão Mas cidade grande é onde se vive com emoção Mas cidade grande é onde se vive com emoção Tanto em São Luís, como em Teresina, eu sou brasileiro Lá em Fortaleza, Natal, Manaus, eu sou brasileiro Em João Pessoa, ou no Recife, eu sou brasileiro Em Aracaju, ou em Maceió, eu sou brasileiro Em qualquer lugar, onde quer que eu vá, eu sou brasileiro Em qualquer lugar, onde quer que eu vá, eu sou brasileiro Lá em Rio Branco, ou em Macapá Lá em Campo Grande, ou em Cuiabá Estando em Borroa Vista, ou em Porto Velho, eu sou brasileiro Aqui, acolá, no campo, ou no mar, até no estrangeiro Aqui, acolá, no campo, ou no mar, até no estrangeiro Deixei meu lugar, para de carioca Deixei meu lugar, para de carioca Cheguei, fui ficando, me acostumando, hoje estou de lá Cheguei, fui ficando, me acostumando, hoje estou de lá Palmas Tocantins, que na capital, eu sou brasileiro Sem preconceito nenhum, sou preto Nos meus amigos, não vejo cor Gosto de samba, futebol, fazer amor Minha carioquice, não sei se ela é branca ou preta Tem uns três jeitos, que é de africana Mas o seu jeito é todo de afiana Vai pro municipal, curtir o seu balé Com guia no pescoço e figa de guiné Ir no leito é totalmente sem preconceito Ir no leito é totalmente sem preconceito É laica, é vira e mexe, é bê e rola No pega-pega, o gene grita, descontrola No social, a tal parceira é reservada Não admite, baixaria nem piada Mas no leito é totalmente sem preconceito Mas no leito é totalmente sem preconceito Sem preconceito nenhum, sou preto Nos meus amigos, não vejo cor Gosto de samba, futebol, fazer amor Minha carioquice, não sei se ela é branca ou preta Tem uns três jeitos, que é de africana Mas o seu jeito é todo de aliança Vai pro municipal, curtir o seu balé Com guia no pescoço e figa de guiné Ir no leito é totalmente sem preconceito Ir no leito é totalmente sem preconceito É laica, é vira e mexe, é bê e rola No pega-pega, o gene grita, descontrola No social, a tal parceira é reservada Não admite, baixaria nem piada Mas no leito é totalmente sem preconceito Mas no leito é totalmente sem preconceito Sem preconceito nenhum, sou preto Meu amor, viajei no seu alto astral Além de samba e futebol Culturalmente és capital Minha flor Beija-flor do meu carval Corpo livre dourando ao sol Um calor de quarenta graus Vascão, Flafu, Botafogo São asas delta no ar O bicho pega no jogo Muitos motéis pra transar Sou um amante do Rio E fã de Vila Isabel Alô Madureira, Tijuca Mangueira e Padre Miguel 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 Meu amor, viajei no seu alto astral Além de samba e futebol Além de samba e futebol Culturalmente és capital Minha flor Beija-flor do meu carval Corpo livre dourando ao sol Num calor de quarenta graus Vascão, Flafu, Botafogo São asas delta no ar O bicho pega no jogo Muitos motéis pra transar Sou um amante do Rio E fã de Vila Isabel Alô Madureira, Tijuca Mangueira e Padre Miguel 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 Vamos que zombar Chegou a hora dessa gente ser feliz Panela no fogo, barriga vazia Esse povo nunca quis Vamos que zombar Vamos que zombar Chegou a hora dessa gente ser feliz Panela no fogo, barriga vazia Esse povo nunca quis Brasil Vê se toma uma atitude Dividindo o pão de hoje Com os moleques do amanhã Que assim Vai mostrar pra todo mundo Que é possível comer junto Um pedaço de maçã É de maçã Carioca maneiro É o Betinho mineiro Que acordou a nação Eu vim do pessoal Pra fazer o carnaval Com um quilo na mão Ai Que zombar Que zombar Lutando contra a fome Pelo Rio de Janeiro Que zombar Que zombar Lutando contra a fome Pelo Rio de Janeiro Vamos que zombar Chegou a hora dessa gente ser feliz Panela no fogo, barriga vazia Esse povo nunca quis Vamos que zombar Vamos que zombar Chegou a hora dessa gente ser feliz Panela no fogo, barriga vazia Esse povo nunca quis Brasil Brasil Vê se toma uma atitude Dividindo o pão de hoje Com os moleques do amanhã Que é assim Vai mostrar pra todo mundo Que é possível comer tudo Um pedaço de maçã Carioca maneiro É o Betinho mineiro Que acordou a nação Reunei um pessoal Pra fazer o carnaval Com um quilo na mão Vai Que zombar Que zombeiro Lutando contra a fome Pelo Rio de Janeiro Que zombar Que zombar Que zombeiro Lutando contra a fome Pelo Rio de Janeiro Que zombar Que zombar Que zombeiro Lutando contra a fome Pelo Rio de Janeiro Que zombar Que zombeiro Que zombeiro Lutando contra a fome Lutando contra a fome Que zombar É samba É samba É Gabriel É parente Há controvérsias Mas não é igual Alô Fundo de quintal Poucos conservam o samba tradicional É raiz É música original É Rio de Janeiro É mundo inteiro É Brasil Mas vem os pela saco Me falar que o samba bom sumiu Caiu, caiu Primeiro dia abril Caiu, caiu Primeiro dia abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Salve as crianças Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Carnaval É carnaval E salve a banda de Ipanema E o cordão do Bola Preta É carnaval Depois vem quarta-feira de cinzas Que legal Ah, legal Sim, Gabriel Ah Resultado dos desfeires Mais o que? Abertura dos envelopes Dez Nota dez Broncas E comemorações Tem mais? Chope de graça nas quadras dos campeões Rebeleiro E sexta-feira? Tem o baile das cremações Tem o baile do diabo Vindo na quaresma Que pecado 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 nada Deus perdoa Deus perdoa Porque Deus é carioca É carioca É carioca É carioca É carioca É carioca Jesus Cristo é carioca Será? Ih Agora me confundiu Agora me confundiu Aqui tem chacina Linchamento Sequestro Arrastão É Tem pivete Pedinte Contrabandista Traficante Polícia Ladrão Ruas buracada Falta saneamento Falta condução Falta condição geral Falta educação Saúde Pão Segurança Para os adultos Para as crianças Essa cidade é o caos Quem fala? Aumenta Aumenta mais no Mendes O Carioca vive perigosamente Aumenta mais no Mendes O Carioca vive perigosamente O Carioca vive perigosamente O Carioca vive perigosamente Calma, calma, calma E também não é só aqui, hein? Falou legal, Xará Pelo menos por aqui Hã? Quando tudo se acalma Rola uma lourinha Espumante Resfrigerante Chupinha é coisa nossa Caiquilinha é coisa nossa Angua baiana Feijoada E um malcotó Filé com fritas Rapada com agrião Mulé boa é aqui Ah, mas espera aí, espera aí Mulé boa dá Em qualquer lugar E o cara é Espada Tá Mas todas acabam vindo pra cá Melhor, melhor Se cariocar Pode chegar Pegar molejo Cadence a lua Tá Bebebe E mulher feia Não existe Não existe mulher feia Gente boa Aham Mulé que nem lua Diz aí Se gordinha, se cheinha Se minguante, se crescente Se é nova, bem magrinha Sempre tem algo atraente Falou tudo Mulé brasileira Cidadã brasileira E mulher burra E não me falem mulher burra Não importa se é gostosa Não importa se é bonita Se é lourinha Se é morena Se é pretinha Gente burra me irrita Ai me irritei Tchau Eu também te amo Peraí Martinho Mas vai pra onde? Eu vou pra Vila Isabel Ih, eu nasci lá Oba, oba E também com a gente Que vamos descolar Umas de mulheres inteligentes Ah, aí de repente Met Tá voltando até o bom humor É, e a gente vai conversando Sobre a nossa cidade Tô com treto Tô com treto Tô com treto Concentrado Tô pensando Qual um animal Em pleno cio Provei saliva no Primeiro beijo Em comunhão Nas curvas de um corpo Rezei lá no altar Do meu desejo Em meu delírio Ao sol Da Guarapara Um olho d'água Transformou-se em mar Fantasiei orgasmos Numa praia Vivi um lindo sonho Em Pagueta Peguei um leite Em Copacabana Rumei pro lado Do arcoador Adormeci feliz Numa choupana Nos braços de quem foi Seu grande amor Numa choupana Música Qual um animal em pleno cio Provei saliva no primeiro beijo Em comunhão nas curvas de um corpo Rezei lá no altar o meu desejo Em meu delírio ao sol d'água na barra Um olho d'água transformou-se em má Fantasiei com rascos numa praia Vivi um lindo sonho em Paqueta Peguei um leme em Copacabana Rumei pro lado do arcoador Adormeci feliz numa choupana Nos braços de quem foi seu grande amor Adormeci feliz numa choupana Nos braços de quem foi seu grande amor Meu amor Seu amor Nosso amor É amor Música Sonhando encontrei num pagode O Marques Rabelo Comentei com ele a dor de cotovelo E deve sentir quem não conhece o rio Dali eu fui assubiando Subindo a ladeira Com o samba do nego Geraldo Pereira E todos gostaram do meu assubir Então esbarrei num buque Com o Lima Barreto Recitei pra ele um tremendo soneto Do nosso imortal Vinícius de Moraes O Lima gostou E saindo dos seus afazeres Me deu uma tela de todos os prazeres E disse pra mim Esse rio é demais Demais Carioca da gente Esse rio é demais Demais Mão Sueto dizia que o rio é demais O vento beijando teu rosto O mar se arrojando a teus pés O verde descendo das serras Meu rio que lindo tu és Uma cidade que é gente Que sonha, que sente Que chora e que rio Esta é a minha cidade Que felicidade é viver por aqui Olha aí A felicidade é viver por aqui Vem daí Que há sempre um lugar Pra se amar e curtir Sonhando encontrei num pagode O mar que já deu Comentei com ele a dor de cotovelo Que deve sentir quem não conhece o rio Dali eu fui assobiando Subindo a ladeira Com samba do nego Geraldo Pereira E todos gostaram do meu assobio Então esbarrei num boteco Com o Lima Barreto E recitei pra ele Um tremendo soneto Do nosso imortal Vinícius de Moraes O Lima gostou E saindo Os seus afazeres Me deu uma tutela de todos os prazeres E disse pra mim Esse rio é demais Demais Carioca da gente Esse rio é demais Demais O vento beijando teu rio O mar se arrondrando a teus pés O verde descendo das serras Meu rio que lindo tu és Uma cidade que a gente Que sonha, que sente, que chora e que rio Esta é a minha cidade Que felicidade é viver por aqui Olha aí A felicidade é viver por aqui Vem daí Que é sempre um lugar Pra se amar e curtir Parapum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-parum-par Meu samba é bem feliz Tem a seu favor a força da raiz Na consagração das cores da mangueira Na confirmação da raça brasileira Ritual, carnaval Canto natural de grande beleza Faz mais bela a própria natureza Canto natural de grande beleza Faz mais bela a própria natureza A escola de samba diz A história do meu país Negritude não tem fronteira Faz cantar e dançar A humanidade inteira O rio de Deus A cor e a magia que traz o amor Cheio de paixão e sabedoria Embeleza a nossa poesia Cheio de paixão e sabedoria Embeleza a nossa poesia Meu samba Meu samba é bem feliz Tem a seu favor a força da raiz Na consagração das cores da mangueira Na confirmação da raça brasileira Ritual, carnaval Canto natural de grande beleza Faz mais bela a própria natureza Faz mais bela a própria natureza Canto natural de grande beleza Faz mais bela a própria natureza A escola de samba A escola de samba diz A história do meu país Negritude não tem fronteira Faz cantar e dançar A humanidade inteira O rio de Deus A cor e a magia que traz o amor Cheio de paixão e sabedoria Embeleza a nossa poesia Cheio de paixão e sabedoria Embeleza a nossa poesia Cheio de paixão e sabedoria Embeleza a nossa poesia Cheio de paixão e sabedoria Embeleza a nossa poesia Cheio de paixão e sabedoria Embeleza a nossa poesia Cheio de paixão e sabedoria Martinalha, diga pro Raoni Que o redondo mundo não é só uma bola Que Maíra é Tupi-Guarani Uma casa branca também, ó Cacari Ao mesmo sol, São País Gerais Somos vizinhos do Espírito Santo O Mulu nos protege, mas o padroeiro é São Sebastião Ó minhas criancinhas, vamos à praia Depois brincar no parque, comer chocolate e beber Guaraná Ou então ir à quinta, tirar pipoca aos macacos A minha caçulinha é dia do neto Raoni E a dandara netinha me deixa tão bobo ao ver lá sorrir Martinalha, diga pro Raoni Que o redondo mundo não é só uma bola Que Maíra é Tupi-Guarani Uma casa branca também, ó Cacari Ao mesmo sol, São País Gerais Somos vizinhos do Espírito Santo O Mulu nos protege, mas o padroeiro é São Sebastião Ó minhas criancinhas, vamos à praia Depois brincar no parque, comer chocolate e beber Guaraná Ou então ir à quinta, tirar pipoca aos macacos A minha caçulinha é dia do neto Raoni E a dandara netinha me deixa tão bobo ao ver lá sorrir E a dandara netinha me deixa tão bobo ao ver lá sorrir Que foi brincado para que comecei o bolo a te beber guarantá Ou então ir aqui pra te abrir boca aos macacos A minha casulinha é de arruia do Raulinho E a gandaria tinha me beijando um pouco ao dela sorrir Isso vai nascer mais gente, vai te tecer E se for mulher, vira toda a terra A minha casulinha é de arruia do Raulinho E a gandaria tinha me beijando um pouco ao dela sorrir Que foi brincado para que comecei o bolo a te beber guarantá Ou então ir aqui pra te abrir boca aos macacos E Patacotô chegou pra Saracutiá E é tambor de guerreiro que faz troada com raios no ar E vem trazendo a cultura da pura raiz pro popular Pra democratizar e não discriminar Pirimbau misturado no som do teclado, guitarra e gandar Vamos Patacotá E Patacotô chegou pra Saracutiá E é tambor de guerreiro que faz troada com raios no ar E vem trazendo a cultura da pura raiz pro popular Pra democratizar e não discriminar Pirimbau misturado no som do teclado, guitarra e gandar Pirimbau misturado no som do teclado, guitarra e gandar Ei, vamos que vamos! É da maravilhosa cidade praeira que cai no baião O forró carioca tem funk, tem rec, chachá de sambão Terra da bossa nova e do mais rico som instrumental Quando é carnaval, todo mundo a pular Fingem que não trabalham pra língua ferina ter o que falar Quando é carnaval, todo mundo a pular Fingem que não trabalham pra língua ferina ter o que falar Vamos Patacotá Ei, Patacotô chegou pra Saracutiá Ei, é tambor de guerreiro que faz troada com raios no ar Ei, vem trazendo a cultura da pura raiz pro popular Pra democratizar e não discriminar Pirimbau misturado no som do teclado, guitarra e gandar Ei, batacotô chegou pra Saracutiá Ei, é tambor de guerreiro que faz troada com raios no ar Ei, vem trazendo a cultura da pura raiz pro popular Pra democratizar e não discriminar Pirimbau misturado no som do teclado, guitarra e gandar Pirimbau misturado no som do teclado, guitarra e gandar Ei, samba de roda É da maravilhosa cidade praeira que cai no baião O forró carioca tem funk, tem reggae, chachá de sambão Terra da bossa nova e do mais rico som instrumental Quando é carnaval, todo mundo a pular Finge que não trabalham pra língua ferida pelo que falar Quando é carnaval, todo mundo a pular Finge que não trabalham pra língua ferida pelo que falar Vamos batacotar Ei, batacotô chegou pra Saracutiá Ei, é tambor de guerreiro que faz troada com raios no ar Ei, vem trazendo a cultura da pura raiz pro popular Pra democratizar e não discriminar Pirimbau misturado no som do teclado, guitarra e gandar Pra democratizar e não discriminar Pirimbau misturado no som do teclado, guitarra e gandar Pirimbau misturado no som do teclado, guitarra e gandar Pirimbau misturado no som do teclado, guitarra e gandar Vamos batagotar Galo Terezópolis Nova Friburgo e Bom Jardim Vem no caminho Meu off-rio tem um clima de montanha E os bons ares vêm da Serra de Petrópolis É um lugar especial Para quem é sentimental E aprecia um gostoso bacalhau O galo canta De madrugada E a bandinha Toca na praça Na entrada um vale Que é encantado Tem cavalgada Tem procissão As cachoeiras principais de lá são duas E a barra é limpa porque lá não tem ladrão Tomo cachaça com os amigos lá em Cachoeira Alta E na queda do Tadeu churrasca ao lago Pra ir pro carro Tem muita curva E a preguiça então me faz ficar na praça Eu nem preciso Trancar o carro A chave fica Na ignição A minha vila fica meio enciumada Se eu pego estrada e vou correndo para lá Se alguém pergunta eu não digo onde fico tal lugar Mas canto um samba para quem adivinhar Nos arredores, Cantagal, Teresópolis, Nova Friburgo e Bom Jardim vem no caminho Meu afio tem um clima de montanha E os bons ares vêm da serra de Petrópolis É um lugar especial para quem é sentimental e aprecia um gostoso bacalhau O galo canta de madrugada e a bandinha toca na praça Na entrada é um vale que é encantado Tem cavalgada, tem procissão As cachoeiras principais de lá são duas E a barra é limpa porque lá não tem ladrão Tomo cachaça com os amigos lá em Cachoeira Alta E na queda do Tadeu churrasca ao lago Pra ir pro carro Tem muita curva E a preguiça então me faz ficar na praça Eu nem preciso trancar o carro A chave fica na ignição A minha vila fica meio enciumada Se eu pego a estrada e vou correndo para lá Se alguém pergunta eu não digo onde fico tal lugar Mas canto um samba para quem adivinhar Mas canto um samba para quem adivinhar